Diz-me se é culpa das discussões Levantam-se as questões Se sou uma questão de espaço Diz-me se é um misto de emoções Ou se existem traições Por trás do nosso laço Diz-me quais são as tuas intenções Hoje lugar pelas ações Estou a fazer de palhaço Diz-me sei que existem exceções São coisas que pressupões Mas nada vem por acaso Não sei se sinto tudo Não sei se sinto nada Sou um gajo sortudo Eu só sirvo de almofada Entretanto, no entanto Eu perdi-me no encanto Do teu jeito, nada santo E que para este amor distante Embora esteja distante De ser o que eu quero para mim Eu confesso de vez em quando Necessito vir aqui Mesmo sabendo que já não há amor E seja uma coisa tão pouca Abaixo de tempo o teu interior Então tu tira a roupa e pergunta-me O que é que nos une? É que no meio de tanta praza Só o teu corpo faz volume Enquanto arde o meu também Envolvemos-nos no inferno Num pecado eterno Que só nós sabemos bem Entre arranhões e peixões Diz-me como não ficar louco Palavrões não são exceções Para eu caminhar no teu corpo Mas este sentimento é pouco Que estando a ser sensato Tudo me leva a crer que a outra Comer do mesmo prato Diz-me se é culpa das discussões Levantam-se as questões Se sou uma questão de espaço Diz-me se é um misto de emoções Ou se existem traições Por trás do nosso laço Diz-me quais são as tuas intenções Seus lugar pelas ações Estou a fazer-te palhaço Diz-me Sei que existem exceções São coisas que pressupões Mas nada vem por acaso Só servi de encosto Tiveste-me a teu dispor Foi tudo a teu critério Usaste-me só por vaidade E se era suposto Dividir-me o amor Levaste-te isso tão a sério Que já só davas metade Por isso não digas Sou culpado Por ter-me chegado ao fim Eu é que andava vendado E nunca te conheci Mesmo que vá sentir saudade Não é justo estar assim Mais que num laço de amizade Beija-me às esquias Noites em complicidade Mas nunca passar daí Embora saiba que é difícil Tendo em conta o quanto é bom O meu corpo ser a tela Onde estou pintas a batom Usufruis desse dom Mas será que comigo e mais com? Quantos que debaixo do edredom? Combinaste tantos planos Será que dançaste ao mesmo som? Com mais uns quantos manos Tanto amor que causou Mais uns tantos danos Fui mais um que ela enganou Diz-me Se é culpa das discussões Levantam-se as questões Se sou uma questão de espaço Diz-me Se é um misto de emoções Ou se existem traições Por trás do nosso laço Diz-me Quais são as tuas intenções? Se és lugar pelas ações Estou a fazer-te palhaço Diz-me Sei que existem exceções São coisas que pressupões Mas nada vem por acaso Agora o papel inverte E sou eu quem não te atende E uma paixão converte Num ódio que se propende Nunca ter fim ao ponto Se és tu quem fica sem Não vai haver reencontro Então tu fica bem